Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 9 de dezembro de 2018, amanhã que é dia da peçonhenta, né, cobrinha. Também amanhã é dia do urso e também o dia do burro, né. E vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje, fazer as viradinhas aí de amanhã, né. É, aquilo que eu, por exemplo, não ganhei, que eu esqueci, esse aí foi o palpite que eu passei ontem, que é a viradinha 0808, né. Mas eu não joguei, cismei hoje com o peru e o urso, dancei. E deu justamente a dupla do dia, né, foi o camelo e a águia, né. Só faltou o peruzão aí pra, olha, se tivesse vindo 80 aqui, completava com chave de olho aí os bichos do dia. Não é isso? Mas eu, tomara que alguém tenha acertado, porque eu não joguei. Um abraço especial aí hoje aí pra Nilce Rodrigues, que é a grande aniversário do dia, parabéns. Um abraço aí pro Rúdio Carlos, Roberto Gomes, a Dora Souza lá de Olaria, a Michele Cristina, o Manuel lá de Rondônia. Um forte abraço aí pro amigo Leandro também lá do Mato Grosso. Um forte abraço. O Rildo, a Sônia, o Japa. O Japa passou aí essa 330 aí, ó. Então, tomara que alguém tenha dado talo. Eu, na verdade, não ganhei, porque eu se esmei com esse urso e tomara que ele venha agora na coruja, né. Então, vamos lá. Aqui, ó, deu 910. Então, essa dá 1,09 do burro e a 0,91 do urso. Aqui, ó, 970. Essa dá 790 do urso. Aqui na matinê, destaque, ó, 950, 590 do urso. Essa 1,08 dá a 810 do burro. Aqui, não deu viradinha nas 14 horas. Na PTV, ó, 1,41, essa dá a 411 do burro. E essa 119 aqui no sétimo prêmio, dá a 191 do urso, né, e a 911 do burro. E na Federal, 330. Eu já vi comentário aí no canal que teve gente que ganhou ela na cabeça. Muito bom. Essa dá a 0,33 da cobra. E essa 181 dá a 811 do burro. Essa 269 dá a 692 do urso. E essa 106 dá a 610 do burro. Beleza? Então, amanhã, as dezenas dominantes, o 09, o 90, o 99 e o 00. Os bichos do dia aí. Cobra, burro, urso e a vaca. Tá aí alguns milhares boas pra jogar invertido amanhã. Aqui, até eu falo isso direto, né, que a data do dia é importante, né, mas eu mesmo dancei, que eu não joguei. E tá aí algumas centenas boas aí pra amanhã. Tá aí, ó, alguns duques de dezenas bons aí pra amanhã e também alguns ternos de grupo. Teve uma pessoa também que comentou aí no canal aí que acertou na LBR o peru, galho e porco, né. É, esse mês é o mês deles, né. Peru, galho e porco, que é os bichos de ceia. E os grupos aí, cobra, urso, burro, peru, carneiro, vaca e o jacaré. Beleza? Então, isso aí são os palpites do dia 9 aí. Tomara que amanhã a pessoa entra a vir, que ela não gosta muito de vir no dia dela, mas quem sabe amanhã ela dá o ar da graça. Não é isso? Um ótimo domingão aí a todos aí. Tomara que amanhã seja talo, né. E tomara que seja talo agora na coruja, né. Que vem ursão aí, com palpite no urso, no peru. Vamos ver. Forte abraço a todos aí e boa sorte!